Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, semana passada eu trouxe pra vocês um vídeo com o meu marido e vocês gostaram muito Então hoje eu trouxe o meu irmão para respondermos uma tag de irmãos aqui pro canal Vamos começar então... Ah não, seu presidente, eu esqueci de fazer detalhes Acho que vocês não devem saber, né? Mas eu tenho um irmão e ele não é mais velho que eu, vai Sou o Víter e eu tenho 18 anos O resto vocês vão descobrir nessa tag Então vamos lá Tá, quem é a mais velha? A gente já falou, né? Que ele não é a mais velha, eu sou a mais velha, eu sou 6 anos mais velha do que o meu irmão Dá pra acreditar nisso e não dá, né? Eu nasci em 1996 e ele em... Em 2002 Então eu tenho 24 anos e ele tem 18 anos Então é isso, próxima pergunta Segunda pergunta Qual o apelido entre vocês? Eu chamaria ele de Víter mesmo porque o nome dele é meio curto e não dá pra, tipo, fazer ele ficar menor E você me chamaria de... Víter Não tem muita coisa pra fazer também É Eu tenho vários apelidos na verdade, só que... Tipo, é pra casa... Cita esses apelidos, então Bom, as pessoas que estudavam comigo na época da escola me chamam de Reis Algumas pessoas, né? Algumas pessoas me chamavam de Reis É... A minha mãe me chama de Tata de vez em quando, ou me chamava de Tata e... Antes você tinha... Até os 10 anos era Tata E aí o meu amigo da faculdade me chamava de Beira De Beira, né? Mas enfim... É... São esses apelidos que eu me lembro agora Tá Qual era a brincadeira favorita de vocês? Acho que o videogame, gente Não pegou muito aquela fase dos dois... Super Mario É... Super Nintendo Porque eu tinha um Super Nintendo e ele começou a gostar por causa de mim Gente, uma vez... Ai, que ódio Só de lembrar me dá uma raiva Eu estava na fase... Eu já tinha passado a bruxa, gente Era uma fase difícil E a minha fita não salvava Porque ela era feita E aí a Tata E aí a Tata é crime Cara, eu deixava ligado no videogame 24 horas Pra eu poder jogar no outro dia E ele desligou Ai, que ranço Eu não lembro se foi por querer, mas eu acho que não foi Com certeza foi Mas ele era bem pequenininho Eu nem sei quanto... Com certeza do por querer então Mas eu fiquei com muita raiva Pera, deixa eu passar mais Espero que eu não perdi também Ai... Mas favorito com o seu irmão De novo Pergunta ali, não virou? Não, já falei Não, mas é que eu estava passando na lista Ah, tá Quatro, qual a sua lembrança favorita com o seu irmão? Nenhuma Porque a gente tem lembrança favorita Ah, gente... São muitas É, que tipo assim A gente viveu a vida inteira junto, né? E até hoje Depois que eu casei A gente vive junto também Então eu acho que são várias lembranças Até hoje a gente paga mico Então dá na mesma É... Acho que eu só falei, gente Uma lembrança que eu tenho Assim, dele quando ele era pequenininho Era uma vez que ele estava no andador ainda E tinha umas formigas daquelas que assam E eu ia matando formigas Por formigas pra não morder ele Quando ele era anime Só isso Agora ele bate Agora... Agora não, agora tudo bate, né? Olha o tamanho É brincadeira É meme, é meme Qual a comida que o seu irmão menos gosta? Tudo Eu me canto É, gente, meu irmão ele não gosta de nada Ele gosta de miojo Hambúrguer, pizza, essas coisas ele come Mas tem que ser sabor tradicional Arroz com feijão Arroz com feijão Arroz com feijão Mas ele não come estrobonose Ele não gosta de leite condensado Ele não gosta de doce de leite Ele não come... Ele não come... Que mais? Que eu sempre faço que você não come? Carbonara Carbonara Gente, tudo que é gostoso ele não gosta, entendeu? Não come lasanha, não come sopa Assim, não dá pra sentir isso Não dá pra sentir isso Ah, não, sopa não Ah, que raiva Ah, Renata Que canata eu não gosto Eu não gosto do quê? Galinha caipira Ah, é verdade Eu não gosto, na verdade São três coisas que eu não comeria por nada Buxo Que eu nunca experimentei Nem nunca vou experimentar Porque não faz sentido É verdade Rúcula Que eu passei mal uma vez Então eu não como mais E... Galinha caipira Que a gente não conseguiu ver a pessoa matar a galinha e depois comer, entendeu? Então... Eu nunca como quando fazem Porque eu acho que eu fico com muita bovinha Então não vale É, eu também não como É, então... É, mas ele já tá... Então não tá acostumado, né? A comida que seu irmão mais gosta Renata, eu gosto de sushi Eu amo sushi Ela vive você no Instagram Se você não segue Renata no Instagram É isso O meu Instagram Eu vou deixar aqui já pra vocês seguirem É arroba renataveira E o dele é veveira Então se alguém quiser ir lá seguir a gente E... Tá A comida que o meu irmão mais gosta Com certeza deve ser pizza ou hambúrguer Porque se ele pudesse ele comer hambúrguer todo dia Eu acho, né? É Então... É isso aí O que me irrita seu irmão? Tu Eu Gente, eu sou uma pessoa meio irritada Mas... O que mais me irrita que ele e ele faz É porque... Ah, eu não sei Ele respira mais de mim e eu fico irritada Mas geralmente ele gosta de fazer... De me cutucar com o dedo Que eu fico louca da vida quando ele faz isso Ou que ele não deixa eu falar Tipo assim, se eu tô comentando um negócio e ele tá bravo Ele fica... É, eu sei o que Tipo, ele fica me retrucando E eu não gosto disso E a Renata não consegue sair perdendo? Ah, gente... É porque assim, isso é de família Eu gosto de ser o último a falar Ele gosta de ser o último a falar Então... Mas eu nunca sou o último a falar É isso mesmo Não vamos entrar nesse quesito de... Não, já entramos agora Vai brigar Eu esqueci que eu ia falar É... Qual coisa que eu faço que mais me irrita? É... Muitas coisas Ele nem sabe, viu? Ok Mas ela me irrita, sim Só de eu existir perto dele Eu tô irritada, ela vem e fala um minuto E ela fica brava comigo É que assim, ó... Quando ele tá bravo e eu vou falar alguma coisa Ele diz, conta o que ele tá bravo em mim, entendeu? E às vezes eu não tô na hora da vida Eu fico com raiva por causa disso Mas eu acho que eu também faço isso, né? Então... É fácil É legal quando ela tá gravando stories Você fica atrás de mim O que ela tá falando Ah, exatamente! Uma coisa que eu odeio É quando eu tô gravando stories E ele fica tipo me imitando atrás de mim Ai, que ódio! E outra coisa também Que eu lembrei agora É que eles ficam abrindo meu vídeo Na minha frente E eu não gosto disso E eles fazem Porque eles sabem que eu não gosto Que raiva! Tá, próxima pergunta! Oi! Se vocês pudessem viajar juntos Para onde iriam? Disney Eu acho E o Mickey Eu acho que sim Aquela viagem de criança Que todo mundo queria realizar Como criança E só realiza depois de grande A gente Tem mesmo? É, no Beto Carreira não tem No Beto Carreira não tem graça A gente já falou aqui Muitas vezes O que seu irmão queria ser quando crescesse? Renata queria ser youtuber Não, gente Quando era pequeno Eu acho que eu nem pensava nisso Quando era pequeno eu queria ser veterinária Mas eu acho que não daria certo Porque eu gosto muito dele mais E se algum chegasse atropelado? Eu acho que eu ia chorar E eu não ia conseguir reagir, sabe? E o meu irmão queria ser... Chefe de cozinha Ele falava para todo mundo Que eu ia ser chefe de cozinha Que emoção Eu não vou virar mais É, hoje em dia ele faz um dinheiro assim No máximo é bravo É, o bravo dele é muito melhor que o meu Enfim O volte agora também fica muito bom Qual você descreve seu irmão com uma palavra? Tanto Tanto Ai, gente, não Meu irmão é muito inteligente Eu descrevo ele assim Porque ele... Não tanto O meu pai derrubou O meu pai derrubou Nosso lá já é tânico, gente Não, mas eu descrevo ele como inteligente Porque ele lembra nenhuma coisa Que eu não faço ideia Tipo, ele começa a falar e eu fico Não Eu não lembro Eu descrevo ele assim E a Renata deixa eu pensar Irritante Irritante Nossa Não, a Renata não dá pra você descrever só em uma Irritante Chata Não vale assim É, nesse vídeo Tô dando mais que um Tô dando vários Eu falo que ele é inteligente Ele me chamou de irritante Mas é verdade Criativa, pronto Ai, gostei dessa O que você queria ter dele fisicamente? Eu queria ser mais alta Eu acho que eu tenho Bem poucos centímetros a menos Que ele quarto Tá Eu não sei o que eu queria ter teu Não sei Tá Vamos pro próximo Vamos Que frequência vocês se falam? A gente se fala todo santo dia Não aguento mais Bom, gente A gente trabalha junto, né? Eles trabalham no escritório Então, todo dia estamos juntos E... É difícil gente brigar Parece Só que a mãe tá perto e eles brigam Quando a gente tá... O que que eu tava falando? Ah tá Quando eu não tô no escritório com ele Eu tô na casa da minha mãe Ou tipo, a gente tá em um lugar junto A gente se vê basicamente todo dia Conversa todo dia Quando não ele me manda alguma coisa no WhatsApp Zoando alguma coisa Ou no meio Ou no meio Vocês tem alguma piada que é? Nós temos muitas dessas caras Muitas piadas Basicamente Cada coisa que fica errada Tem a ver com isso Às vezes a gente tá na mesa tomando café E tipo, tá minha mãe, meu pai, meu marido E daí a gente fala alguma coisa E só nós entendemos E aí fica todo mundo O que vocês tão falando E a gente se rachando de rir Mas... É verdade Quem é mais alto? Eu sou mais alto Ele tem 1,90 e poucos E eu tenho 1,65 Bem mais baixo Dá pra ver até sentado na cadeira, né? Qual a coisa que o seu irmão faz melhor que você? Render É, ele faz render bem melhor que eu Ele toca celo melhor que eu Porque eu não sei tocar celo E ele é em fritas e milhões de vezes melhor e exatas do que eu Porque eu odeio matemática Eu odeio tudo que envolve esse tipo de coisa E ele é bom em química, física, biologia, matemática Enfim, né? Vocês já viram, né? Renata é melhor em humanos do que eu É, eu sou mais nessa área assim de criatividade, de coisa de artes Essas coisas E ela toca flota melhor que eu também Porque ele não toca Porque se não, se ele tocasse, ele ia tocar melhor que eu Qual a celebridade que o seu irmão parece? O meu irmão parece o Taylor Lodge Quem que é esse? O Jacob, ele trepou É uma vozinha O teu irmão parece 6 mil O que é 6 mil? Ai meu Deus, estou desesperada Eu acho que não parece com ninguém Ninguém Não parece com ninguém Taylor Swift Eles já namoraram, não sabia? Eu não sabia? Não sei nem o que é que você falou O Taylor Lodge, o Sharkboy Ah, agora eu entendi A gente assistia muito Ai, ó Era o Sharkman e a... Lava... Lava Woman Lava Woman Lava Woman Gente, a gente assistia muito Sharkboy e Lava Mirror Quando a gente era pequeno Meu Deus do céu Sharkman Qual o filme ele fez do seu irmão? Ai... Filme e desenho ou filme ou filme? Ou os dois? Ah, um filme e um desenho Tá Tá Pensa aí o que eu estou pensando Eu já pensei no meu Renata gosta de Crepúsculo, de filme Gosto, mas não vou negar Ah, uma série também E... Ah, tá Uma série também que tá Renata gosta de Crepúsculo A Saga, Crepúsculo Olha, são bastantes aí Já, já tem Já dá pra escolher Tá Desenho Renata gosta de... Moana Gosto Gosto Moana Tem todas as listas E de série Renata gosta de... Esqueci Pô, tem várias Se você dizer uma das três Que eu mais gosto Não, não é... É... Gosto de Cure Pode ser Gosto de Cure Vi faz muito tempo Eu esqueci o nome daquele outro De um pai de Dias Ah, eu gosto de várias séries Diários de Vampiro Bom, meu irmão Pra filme Ele gosta de qualquer coisa Tipo, de super-herói Marvel Essas coisas Eu não sei como é que ele fala Marvel? Ele com certeza Até o ponto que eu sei É Marvel É Marvel, então De desenho Ah, você vai falar em desenho, né? Moana, né? Ah, é De desenho Deixa eu ver Um filme que meu irmão gosta De desenho Hum... A dúvida de um inseto Com certeza eu não gosto desse Não, calma Poxa Deixa eu pensar Pode ser que eu nunca existia junto? Ratatouille Eu acho que você gostava bastante Eu não gostava Porque ele queria ser um chefe de tudo Mas o meu preferido É estar dando onda Sério? Porque tem jogo franto Ai, meu Deus É o melhor personagem que tem em desenho E de série De série De série Aquele da cadeia lá Que eu não vou lembrar o nome Eu não gosto Não, você assistiu muito Não, você assistiu muito Então você gosta de Grace Não Não, amor Eu não sei que você não gosta de Grace Ai, gente Você tava falando que você não gosta de Grace? É Nossa, é? Pai que eu gostava Pai que eu assisti por causa dele Pai, eu lembrei Eu sei que eu quero Mas eu não lembro o nome da série que ele gosta Eu comecei a assistir agora Que você gostou dos stories esses dias Nem eu lembro Ah, então se nem ele lembra eu não preciso lembrar Eu tô tentando lembrar Qual a sua série favorita? Sweets Sweets? O que que fala sobre Sweets? Não, advogado Cara, são dois advogados Sweets É que na verdade tem um advogado Que é um advogado muito bom pelo jeito Que ele só ganha tudo E tem um outro advogado que não é advogado Que ele foi expulso da faculdade Ele exerce a advocacia Sem T Sem T Só que ele tem tipo Ele tem um bagulho fotográfico Eu esqueci Memória fotográfica Memória fotográfica Legal Vou começar assistindo assim Onde você acha que seu irmão vai estar daqui 10 anos? Embora tudo Coxa Eu tô na hora de sim Eu gosto, eu amo morar aqui Eu acho que meu irmão vai estar quase casando daqui 10 anos E vai ter construído 3 prédios Nossa Que específico 3 prédios e quantas casas? Casas são várias Você vai ser especialista em construir casas na beira da praia Mas vai ser exterminado ou não? Não, não, não Casa de gentilica Ele vai estar construindo só a casa de gentilica Eu acho que é isso Mas enfim, gente Só foi cacacá esse vídeo aqui mesmo Mas é isso É porque quando a gente tá junto Sem a unha mãe A gente só faz isso só Quando a minha unha tá junto a gente só briga Mas tadinha Ah gente, enfim Enfim, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu irmão aqui Se vocês gostaram Já deixa seu like Compartilha com alguém que você gosta E... Ó, vai estar aqui ó Mentira, não sei O Instagram dele vai ter um vídeo Então se inscreve Não, pra se inscrever Se inscreve então aqui no canal Pra não perder nenhum dos próximos vídeos, tá bom? Beijo E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo